E aí galera, beleza? Começa hoje então o terceiro e último episódio do Projeto Verão? Não, Projeto Vida! Então hoje vamos falar um pouquinho a respeito da continuidade desse projeto que a gente fez agora para o mês de fevereiro e o objetivo é continuar vivendo bem, continuar com essa rotina de exercícios, aprimorar um pouco, melhorar um pouco. Então vai ser esse o objetivo do terceiro e último episódio do Projeto Verão, não Projeto Vida. Então vamos lá galera! É muito interessante, se a gente seguir os passos do projeto lá do primeiro episódio, fazendo a parte de exercício, tentando se alimentar bem de 3 em 3 horas, então realmente isso já vai ser uma mudança significativa na sua rotina do dia a dia, da sua saúde e do próprio condicionamento físico. Então é super interessante nós tentarmos fazer isso, não só nesse mês de fevereiro, mas se realmente você cumprir esse mês de fevereiro e fazer essa rotina todos os dias, você vai criar gosto por isso, vai gostar da atividade física e porque vai ter resultado, simplesmente fazendo coisas do seu dia a dia, aumentando algumas coisas que você pode fazer no seu dia a dia, sem mesmo ir numa academia. Então é muito interessante. Se você conseguir fazer isso em fevereiro, você vai continuar fazendo isso, porque é um trabalho garantido. Você fazendo isso no mês de fevereiro, você vai adaptar o seu corpo e você vai acabar, não vai sentir necessidades de outras coisas que você não fazia. Você se alimentando corretamente, sem deixando longos períodos sem comer, fazendo atividade física e que vai ser pelo projeto, o dia todo você vai fazer alguma coisa, mesmo sendo coisas de descendo uma escada, não fazendo o exercício em si, e isso vai fazer uma rotina no seu organismo e você vai acostumar com isso e vai continuar fazendo normalmente, sem esforço, nos próximos meses. Então é muito interessante. Se você conseguir fazer isso em fevereiro, isso vai te dar uma adaptação para continuar nos próximos meses. Então o objetivo desse projeto é que façamos atividade física, tentamos se alimentar bem. E não importa se for na sua casa, não importa se for numa academia, não importa onde seja, faça atividade física, tente se alimentar bem, principalmente com o objetivo do projeto, é se alimente sempre de três, duas horas no máximo, não fique muito sem comer, para melhorar o seu organismo e assim você tenha uma vida mais saudável, uma vida que você não acumule gordura. Você continuando fazendo esse projeto para os outros meses, com certeza você já vai ter uma mudança significativa nos seus hábitos, uma melhora na qualidade de vida, você vai acabar emagrecendo, vai perder gordura, vai aumentar a massa muscular, somente com esses exercícios e com essa rotina de alimentação. Mas se for o caso, você tiver um tempo e é o que eu recomendo, procure uma academia, procure um personal, se você não está conseguindo na academia, contrate um personal, ele vai até a sua casa, ele vai te recomendar, vai te ajudar a fazer exercícios aí na sua casa. Então faça isso, procure uma academia, procure um profissional da educação física que ajude você a continuar esse projeto para o resto das suas vidas. Sempre faça atividade física. Se você não conseguir, compre uma bicicleta, comece a andar de bicicleta todos os dias, três vezes por semana, faça atividade física e comparte nutricional sem se alimente, não fique muito tempo sem comer. Como foi falado no vídeo anterior, se você não consegue comer no seu local de trabalho, compre um suplemento alimentar, compre um whey protein e use ele entre as refeições principais. Isso vai ajudar o seu metabolismo a se adaptar a essas reações que vai ajudar você não acumular gordura, como já foi falado. Então faça isso, siga o projeto. Se você conseguir aprimorar, melhorar, como ir em uma academia, contratar um personal trainer, melhor ainda, que isso vai mudar, vai fazer adaptações para os próximos meses. Se não, continue fazendo isso. Simplesmente não pare de fazer exercícios. Isso vai mudar muito a sua vida, como já vai mudar no mês de fevereiro. Isso vai fazer você começar a criar gosto pela atividade física, por se alimentar bem. Nos próximos vídeos, sempre vou falar sobre nutrição, sobre exercício. Então são coisas que a gente pode adaptar aí nos nossos treinamentos, algum exercício que vai focar em alguma parte do corpo que talvez você prefira mais, alimentação adequada para você. Apesar que eu sempre recomendo, procure o nutricionista também, que sim, cada pessoa é de uma maneira. Então o nutricionista, ele vai adaptar a sua alimentação pelo treinamento que você está fazendo. Então pelo treino que você faz, ele vai te mostrar como se alimentar bem. Talvez você treine de manhã, talvez outra pessoa treine na tarde. Então o nutricionista também vai adaptar isso daí para você. Então é muito interessante procurar um nutricionista também. Se você está sem tempo, como eu já fui falar de um parceiro meu aqui, que é o Personal On, uma equipe de nutricionistas, de personal trainer. Online eles vão te passar esse suporte, que depois você pode fazer sozinho e vai te ajudar. Depende do plano que você fazer, você pode ter a ajuda deles 24 horas por dia. Então é super legal também, é muito interessante. Se não, procure uma academia, procure alguma maneira de fazer exercícios e se alimentar bem. Então é isso aí galera, o objetivo desse projeto foi isso. Mudar o estilo de vida no mês de fevereiro e perdurar ele para o resto da vida. Então esse é o objetivo do projeto verão? Não, projeto vida. Eu tenho certeza que se todo mundo seguir esse procedimento, isso vai perdurar pelo resto da sua vida. Você vai criar gosto por isso. Porque vai dar resultado, vai melhorar a sua saúde, vai melhorar a parte de gordura, a parte de massa magra. Isso vai ser um incentivo para você continuar fazendo isso para o resto da vida, beleza? Valeu galera, espero ter ajudado. Qualquer dúvida, deixe comentário aí embaixo. Nos próximos vídeos eu vou responder. Beleza galera? Valeu e até semana que vem. Tchau, tchau.